Todos os anos a gente apoia a instituição aqui dessa Rainha da Paz de Vidigal e esse ano agora a gente trouxe algo diferente. Os anos passados nós só trazíamos brinquedos para eles e acabava por ali. Esse ano a gente já trouxe pipoca, algodão doce, vamos criar cachorro quente, refrigerante, sorvete. Trouxemos presentes para cada um, cada criança que vai ganhar uma peça de roupa, uns tênis ainda que a Rainha da Paz acabou ajudando, as roupas e agradecimento ao pessoal do acampamento, da igreja, que foram eles que nos repassaram essas doações e os doces também que a gente vai estar entregando para eles um pacotinho. Vocês vão ficar a manhã toda aqui, tem brincadeiras, quer dizer, realmente esse ano foi bastante diferente e acaba interagindo mais com as crianças. Sim, com certeza. Analisa o terapista aqui exatamente para isso, eles vão ficar interagindo com as crianças a manhã inteira enquanto a gente fica dando a parte da logística por trás. Você está terminando o ano, como é que você analisa esse ano de 2014 para o Conjovem e para a SIC também, foi um ano especial. Foi, exatamente. Nessas recessões que teve ultimamente, a SIC tirou chave de letra, dá para ver pela campanha que ela entrou aqui esse ano com sete carros de distribuição e mais uns 44 vales compras. Fora isso, eu assumi a gestão agora no meio do ano e todas as ações que nós fizemos para cá estão saindo perfeitamente como foi planejado. Agora estamos já planejando para 2015 fazer uma gestão melhor ainda do que foi nesse último semestre. Que venha 2015. Que venha 2015. Que venha 2015. Legenda Adriana Zanotto